Fala pessoal, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Shopping. O vídeo de hoje, galera, é rapidinho, eu só tô vindo aqui trazer uma novidade pra vocês, né? Afinal de contas, o canal do Shopping é isso, né? Quando a gente fica sabendo de uma novidade, fica sabendo de uma notícia, uma promoção, eu me sinto na obrigação de vir aqui avisar vocês, né? Já que eu aproveitei a oportunidade, eu acho que você que acompanha o canal também merece essa oportunidade. O vídeo se trata do seguinte, existe uma empresa chamada Cags Brasil que vende barril de chope. Esse barril é importado da China, ele vem aí através de containers, né? Vem aqueles containers fechados de barril, né? Pensou um daquele lá pra nós, hein? E é o seguinte, o pessoal da Cags Brasil, mandar um abraço pro Jeff, né? Que é o rapaz aí com quem eu conversei todo esse tempo e comprei esses barril aqui. Ele me falou o seguinte, ele falou, Rodrigo, você que mexe com isso, avisa a galera lá, a galera que te segue, que eu fiz uma compra de barril de 30 litros e não houve saída, né? Não houve saída, a galera não procurou. E esse barril, ele tá acumulado aqui na minha empresa e, como se diz, né? Já tá até atrapalhando já. Porque o de 20 litros vende, o de 50 litros vende e o de 30 tá parado. Galera, eu entrei em contato com ele porque eu queria comprar o de 30, né? Eu queria comprar o de 30. Já, já eu vou explicar pra vocês por que que eu queria o de 30. E eu entrei em contato com ele, né? E ele me veio com essa ideia aí falando que ele vai mandar uma promoção incrível aí no barril de 30. Eu falei, opa, peraí, peraí que eu sou o primeiro. Eu já quero uns três já, então. Eu vou pegar um que tá aqui, ó. Eu já retirei. É... Plástico bolha, né? A proteção. Cara, dá só uma olhada. Primeiramente, o barril já vem direto da China, ó. Gravado, tá? Aqui tem uma gravação. Kegs Brasil G19-23. G19 significa que já é o 19º container que ele compra, né? Que já vem pra empresa dele. Então, ou seja, já é cliente velho, já, né? Esse daqui é o de 2023. Nós estamos em 2023. Então, ou seja, é uma tiragem até nova. Mas se eu não me engano, ele falou pra mim que comprou em janeiro. Ele comprou em janeiro. E, desde janeiro, tá lá, né? Os barril de 30 litros não estão vendendo. Então, ele decidiu fazer o quê? Uma promoção, galera. É, cervejeiro gosta de promoção, né? Eu já comprei três e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu queria o de 30 litros. Vocês sabem que eu tenho o de 20 litros Slim, né? Eu gosto bastante dele. Porque pra colocar na geladeira, ele cabe ali quietinho no cantinho. Só que ele tem um problema muito sério, galera. Quem tem, sabe o que eu vou falar. Que é, você não consegue empilhar ele. Você não consegue colocar um em cima do outro. Já o de 30 litros, ó. Você tira e encaixa, ó. Facilmente. Né? Ele tem um encaixe. Onde você encaixa um barril em cima do outro. Facilmente, ó. Sem nenhuma dificuldade. E eu queria isso. Eu queria isso. Por quê? Dois barril de 20, eu consigo colocar ali 40 litros no meu que gereito. Dois de 30, eu consigo colocar 60 litros. Né? Ou seja, eu usando apenas um cantinho da minha geladeira, eu consigo colocar 60 litros. É como se fosse três desse. E normalmente, vamos supor, agora eu faço 150 litros. Então eu faço 150 litros do meu chope. Eu não vou colocar ali vários barrilzinhos, né? Pra mim poder ficar tirando três torneiras da mesma cerveja. Então o que que eu consigo fazer aqui agora, ó. Eu consigo empilhar três barril de 30, cabe dentro da minha geladeira. Eu vou usando só o de cima. Eu vou ter 90 litros empilhados, né? E eu só vou trocando depois. Eu vou tirando esse barril, desce, sobe o outro. Cara, pra mim ficou perfeito, né? E mais perfeito ainda que a Kegs Brasil tava com essa promoção aí no barril de 30. Esse modelo é o barril europeu. Ele tem 40 centímetros por 37, né? Já aproveita pra medir aí, pra ver quantos que vai caber na sua geladeira. O peso dele é de 9,5 kg. Tem garantia, vem nota fiscal. Como eu disse, né? Ele é empilhável. E ele tem também, galera, o sifão tipo S, né? Que é o que a gente mais usa. Então, pra deixar bem claro pra vocês. O pessoal da Kegs Brasil vende tudo quanto é tipo de barril, né? Eles tem o 20 litros slim, o 50 litros. Porém, a promoção que eu tô vindo aqui falar pra vocês é no barril de 30 litros, tá? Se interessou, vou deixar o contato deles aqui, ó. Na descrição do vídeo também tem o link onde você clica. Vai reto lá, né? Entra lá. Jeff, um abração pra você. Gostei de fazer a compra com vocês. A distribuidora fica lá em Itajaí, Santa Catarina, né? De repente você é aí da região sudeste. Você pode comprar por um frete até mais barato, né? Quem acompanha o canal do Shoppe, eu sei muito bem, né? Eu mesmo sou do interior de São Paulo. O frete não ficou muito caro não, viu, galera? Mas a galera que me segue aí, né? Lá da parte de cima, lá, ó, Nordeste, é um pouco caro. É um pouco caro o frete. Porém, a quantidade que você comprar também manda muito. Outra coisa que o Jeff lá da Kegs Brasil falou é que eles têm várias transportadoras que trabalham pra eles, tá? Então não vai ser apenas uma cotação. Não. Entre em contato com ele. Esse WhatsApp que eu tô deixando aí, ó. Entre em contato com eles. Eles vão analisar, né? Um jeito de ficar um frete mais barato. Se você tem uma cervejaria, você tá começando uma cervejaria. Ah, eu preciso de 10, eu preciso de 20 unidades. O preço é melhor ainda, tá, galera? Eu comprei apenas 3 barril. Mas se você tá querendo comprar aí 20 barril. Nossa, eles falaram que vai fazer um preço muito mais legal. Tá bom? Então o vídeo de hoje é rapidinho. Eu só vim trazer essa dica pra vocês, né? Eu aproveitei a oportunidade. Acho que você que acompanha o canal do Shopping merece essa oportunidade também. Então, um abraço a todo o pessoal da Kegs Brasil que me atendeu aí muito bem, né? Tenho certeza que se você entrar em contato aí no WhatsApp, eles vão te atender muito bem. A hora que você entrar em contato, fala que você viu a promoção aqui no canal do Shopping, né? Quem sabe você vai ter um descontinho até melhor ainda. Falou então, pessoal? Até o próximo vídeo.